Vem pela paz, amém, 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 amém Vem pela paz, amém, amém Vem pela paz, amém, amém Vem pela paz, amém Amém, amém, amém E sempre com Deus Jesus ressuscitou Passou a escuridão E o sol nasceu A vida deu Jesus ressuscitou Amém Jesus ressuscitou Amém 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 Meu coração pediu, o amor me amou E se pegou por mim, Jesus ressuscitou A sua escuridão e o sol nasceu A vida Jesus ressuscitou, o amor me ressuscitou A sua escuridão e o sol nasceu